Olá meus amigos, fala Bruno Marques, o autor do Centros do Afiliado.com Hoje estou aqui para vos falar de um serviço da BrevNet Que é um sistema de internet que tem várias aplicações e páginas de internet gratuitamente Vou-vos falar propriamente do programa de afiliados da BrevNet Que é um programa de excelência para quem gosta de ter um website gratuito A BrevNet paga-nos 1 dólar por cada novo utilizador referenciado por nós, pelo nosso link E ainda nos paga comissões sobre os alojamentos superiores a um ano Respectivamente 50 dólares por um ano, 75 dólares por dois anos ou 100 dólares por cinco anos Ou seja, o nosso referido, o nosso cliente que clicou no nosso link Vai fazer um site gratuito na BrevNet Mas se decidir comprar um alojamento e um domínio Nós vamos receber a comissão sobre isso Vamos aqui dar uma vista de olhos na página Isto é a página principal da BrevNet Aqui dá para perceber que os sites são construídos de maneira muito simples Com aquele sistema de drag and drop A pegar e largar E construímos o nosso site de forma muito simples Os servidores deles estão preparados para Wordpress, Jumbla, Docuiki, PHP, MySQL Portanto, vários sistemas Dá para registrar um domínio .com, .net, .org, .info, .biz, .name, .tv, .ws, .me, .sc, por 12 dólares e 25 por ano Que é bastante atraente também Também tem um sistema de email marketing Para enviar emails Também é bastante bom Depois ainda tem várias ferramentas para nós colocarmos no nosso website Desde formulários para de email Classificados, fóruns Tem vários, vários, vários sistemas que eles têm Mas eu hoje estou aqui para vos falar Essencialmente é do programa de afiliados Que a BrevNet tem para nos oferecer Já estou aqui logado na minha página da BrevNet Do afiliado Aqui dá para nós percebermos Que também podemos construir o nosso próprio site Gratuitamente É claro que a terminação do domínio Depois já de ter BrevNet Como é que é? Acho que é esse site brevnet.com, penso eu Ok, é assim, nós já vamos ver Vamos aqui ver site builder Vamos tentar fazer aqui uma rápida demonstração disso Como vemos aqui temos vários, vários templates Para podermos construir o nosso site É pegar aqui num template e construir o nosso site Temos aqui imensos templates para escolher É uma questão de visualizar um a um E começar a construir o nosso site em cima de um template Ora, aqui está Se eu quiser o meu site gratuito É só deixar aqui onde está selecionado I want a BrevNet site below subdomínio Ou seja, vai ser qualquer coisa Escrever aqui um site, qualquer nome ou qualquer de um site .bravsites.com Mas se eu quiser um site registrado com o meu domínio Faço um upgrade Pago o domínio, pago o alojamento e tenho um site com o meu nome próprio que eu designo Aqui é que está o nosso dinheiro, digamos assim As nossas comissões vêm a partir daqui Como veem aqui em cima não só tem a parte da construção dos sites Web hosting que é o domínio para o nosso site O sistema de email marketing Ferramentas para a internet, podemos só aqui dar uma respeita dela rapidamente para vermos Porque eles têm muitas ferramentas disponíveis para pormos os nossos sites Muitas ferramentas mesmo Algumas ferramentas até muito interessantes É muito fácil construir sites aqui Domínios também Também tem o sistema de venda de domínios Onde podemos colocar o domínio que queremos e procuramos Está a carregar, está um pouco lento Exatamente Aqui dá para nós registarmos os nossos domínios Transferir domínios, adicionar domínios externos Várias situações assim Que é bastante agradável e bastante interessante Depois ainda tem aqui um sistema de conta Conta de email Eu neste momento não tenho aqui nenhuma Criamos o nosso email Recebemos aqui os nossos emails, é muito bom E temos aqui um sistema de base de dados Também não tenho nenhuma aqui neste sistema Mas dá para criar E uma FTP account também Aqui com este sistema de Com este sistema de De afiliado, como eu já vos disse Dá para nós ganharmos um dólar por cada registro De novo utilizador E depois ganhamos sobre Sobre o alojamento superior a um ano que a pessoa adquira É bastante interessante Porque nós aqui podemos construir sites gratuitamente E há muita gente que procura sites gratuitos É uma boa aposta, é uma boa aposta sem dúvida Espero que tenham gostado desta dica Alguma coisa é só deixar o seu comentário abaixo Partilhem isso Espero que tenham gostado Adeusinho Tchau Tchau Tchau